Eu tô em casa de bobeira, meus amigos me ligando Com essa pandemia eu tô liso, eu tô quebrado Sem dinheiro no bolso, nem pra casa usar do carro Calma aí parceiro, eu já tenho uma solução Eu já sei pra quem ligar que não vai me deixar na mão Ô Cláudia, ô Cláudia, faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia, ô Cláudia, faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia, ô Cláudia, faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia, ô Cláudia, faz um piques pra mim Que eu quero comer água Tô em casa de bobeira, meus amigos me ligando Bora tomar um paredão, já tá tocando Com essa pandemia eu tô liso, eu tô quebrado Sem dinheiro no bolso, nem pra casa usar do carro Calma aí parceiro, eu já tenho uma solução Eu já sei pra quem ligar que não vai me deixar na mão Ô Cláudia, ô Cláudia, faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia, ô Cláudia Faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia, ô Cláudia Faz um piques pra mim Que eu quero comer água Ô Cláudia, ô Cláudia Faz um piques pra mim Que eu quero comer água Pregando Caster, uma tonelada de sofrência Pregando Caster, uma tonelada de sofrência Pregando Caster Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhorou, eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acabar nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Não deixe pra me amar depois Depois que acabar nós dois Aproveita Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Como é que tu aparece do nada Logo que eu estava de bolaça E vem de novo falando comigo Fazendo de tudo Valeria na CBS Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado E tem chance que de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Chama na porta, bebê Alô, galego, parezão Tamo junto, nego, vai Demi Portes Alô, degô Tamo junto, nego Como é que tu aparece do nada Logo que eu estava de bolaça E vem de novo falando comigo Fazendo de tudo Pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado E ficou no passado E tem chance que de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Pregão do Caster Uma tonelada de sofrência Pregão do Caster Uma tonelada de sofrência Vamos acabar com a cachaça do bar, meu parceiro Chama na bota, bebê, bebê Galeria no CDS Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Tocando o reservado pra gente se amar Que esse amor exista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Um copo que não para cheio Não deixei eu lembrar Solidão dá no meio Eu mando completar Eu já fui mais feliz do que eu sou agora Valerina C10 Amor mal acabado, acabar com a gente Ausência é pior do que cerveja quente Eu moro nessa cidade, mas ela não volta Não volta porque eu vacilei Quando era pra lá não mei Deixava ela sozinha E a boca dela costumou ficar longe da minha É boteco que abre, é boteco que fecha E eu acordado a hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade do ar e crua É boteco que abre, é boteco que fecha E eu acordado a hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade do ar e crua Não volta porque eu vacilei Quando era pra lá não mei Deixava ela sozinha Deixava ela sozinha E a boca dela costumou ficar longe da minha É boteco que abre, é boteco que fecha E eu acordado a hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade do ar e crua É boteco que abre, é boteco que fecha E eu acordado a hora dessa Quem sofre é escravo da vida noturna Essa é a saudade do ar e crua Bregão do Cáster Uma tonelada de sofrência Chama na bota, bebê Só Bregão do Cáster, menino Oh, baby Seu cheiro tá grudado do meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Valeria no seu Deus Tô sentado gostoso Com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suavos É puxão de cabelo, é tapão na rapa Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suavos É puxão de cabelo, é tapão na rapa Bregão do Cáster, boa tonelada de sofrência Chama na bota, bebê Seu Bregão do Cáster, menino Oh, baby Seu cheiro tá grudado do meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suavos É puxão de cabelo, é tapão na rapa Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca, chamar de safada No espelhado, nós dois suavos É puxão de cabelo, é tapão na água Meu parceiro JN Refrigeração Meu parceiro Gabriel, TV Box A melhor programação, os melhores canais Parabéns parceiro PH Veterinário Alô meu parceiro Murilo É melhor sofrer tomando cachaça E namorando e tomando gás, menino Parabéns parceiro Juan Parabéns parceiro Álvaro Dizem que paixão Murilo, quero saber se você Já consigo esquecer Sua paixão proibida Murilo, eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Murilo, eu tô num beco sem saída Estou com raiva da vida Amando a pessoa errada Chama o menino Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em braça Se alguém me perguntar Por que estou embriagado Diga é porque eu amo E não sou amado Abraça meus parceiros do sindicato Da Heine Quem bebe é eles Bora Robério Bora Romulo Bora Ronaldo Bora Oliveira e Fones Vamos acabar com a cachaça do bar Chama na bota, menino A sucesso estourou, bebê Quando eu chego em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr a mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que atendeu na minha ausência Na hora dão não fela Respeito o gosto dela E assisto o cegueirei com paciência Ambe de domínio em meu quarto Aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer A minha noite mais gostosa Cuida bem de mim É por isso que não sinto solidão A gente nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Show! Domestica Eu muito quis te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Domestica Eu muito quis te agradecer Domestica O Brasil inteiro ama você Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo você beijar Eu vejo você beijar Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo você beijar Eu vejo você beijar Abre a mala que o lascador de médio chegou Chama na bota bebê Bora meu parceiro Léo Cácer Bora meu parceiro Murilo Chama na bota e bora bebê Valeu meu bebê Pensei Quase travei Será que agora eu vou passar de vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sobeu na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Bora baqueiro chame Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo você beijar Eu vejo você beijar Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo você beijar Eu vejo você beijar Chama na bota bebê É pra tocar o paredão Pregando Cáster Uma tonelada de sofrência Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar de vez? Será que eu vou ficar de boa? Pregando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sobeu na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo você beijar Eu vejo você beijar Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo você beijar Eu vejo você beijar Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu vejo você beijar Eu vejo você beijar Traz mais uma dose Vamos embora, vai Vamos acabar com a cachaça do bar Prega no castelo Oh, saudade dela Vira a voz do coração e canta, vai Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai A galera da cachaça joga a mão em cima, solta a voz aí E eu já tentei Tentei tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois É melhor sofrer tomando cachaça Que namorando e tomando ganha Fala comigo mulher Pregando o castelo Uma tomelada de sofrência Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro De tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois Mais uma canção Pra tomar cachaça E recordar de verdade, menino Tô no celular Falando de um bar Eu bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo mesmo Eu sei que ela não perde Um programa C Mas não abro a porta Não atende o celular Então só tem um jeito Dela me escutar O baila curtou Diz quem eu tô Completamente apaixonado Louco de amor E diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo E diz a ela Loco, tô só querido Um beijo Chama na porta Menino Sai bregão do carro Cê bebê Tô no celular Falando de um bar Eu bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo mesmo Eu sei que ela não perde Um programa C Mas não abro a porta Não atende o celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai louco Diz quem eu tô Completamente apaixonado Louco de amor E diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejo Diz a ela Loco, tô só querido Só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Você me quer só por um momento Você me tem A hora que quiser Não consigo um jeito De deixar você Porque eu te amo Demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama Correndo eu vou Depois que está satisfeita Do seu lado Não mais me aceita Sou um boneco Preso em sua vida Que você usa Abusa e brinca Fui humilhado Pelos meus amigos Trocaram meu nome Pra mexer comigo Minha família Todos protestam Diz que eu não presto Que eu sou um lixo Eu já não sei O que devo fazer Se eu te deixar Sei que vou sofrer Hoje estou no peco Sem saída Mas tenho fé Que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Mais uma composição nossa Pega no caster Ele abraça todos os caminhoneiros Alô comando da feira Comando da feira VIP Os guris Galera do vapor Chama na bota Bebê Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Portando o chão Recebo uma ligação Alô? Alô? Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que hora vai chegar? Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia Que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na fada Tô botando gaia Que eu tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que hora vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na pás Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na pás Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Bregando Cáster Uma tonelada de sofrência Dizem que vai chamar Porque você foi vindo de ir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma seleta pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, a tatuagem conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse moto-ataque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Bora meu parceiro Ravel C10 Abraçar minha galera massa de Sergipe Bora meu parceiro, minha C10 Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma seleta pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Isso é o bregão do Caste Chama na boca, bebê Valerina C10 Porque fale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudades não aguentou, vi Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Dizem que o paixão mata E é por isso que eu vou abrir a garota Saber que ela não gosta Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudades não aguentou, vi Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Prazer acorde sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vê Você é bregão do castro Chama na boca, bebê Vai tocar no palito Você é bregão do castro, menina Dizem que vai te chamar Vamos acabar com a cachaça do bar É pra encher e beber essa zorra, papai Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente e uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara E tem delito e fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o mar de se entregar Porque sofrer Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá contra o mar de se entregar Porque sofrer Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente e uma blindade Não quer se entregar Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara E tem delito e fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra o mar de se entregar Porque sofrer Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá contra o mar de se entregar Porque sofrer Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá contra o mar de se entregar Porque sofrer Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu É meu parceiro Murilo A vida é amarga Mas com gole de cachaça A vida fica ótima meu parceiro Fase ruim Sempre passa Que nada Eu vou tomar duas doses de cachaça Lembora Quem é que entende o coração Quando dá sentido certo Ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Desce e vai E fica o toque nem um bobo Talerina C10 Quando cê vai Fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito sem dar tchau direito Se veste e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Quem é que entende o coração Quando dá sentido certo Ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Desce e vai E fica o toque nem um bobo Quando cê vai Fico pensando se outro ser humano Te usa igual cê faz comigo Me pega de jeito sem dar tchau direito Se veste e sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Ela me usa, me xinga, me gana Mas me segura com a surra que me tá em cima da cama Oh, saudade dela Hoje vamos acabar com a cachaça do bar Dizem que vai chamar Bora meu parceiro, tem um importe, é isso, bora dele Pregão do Caster Pregão do Caster Amava porra nenhuma, é isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, é isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Bora meu parceiro, tem um importe, esmua meu parceiro, tem um Bora galego, paredão, 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 paredão Bora roubar meu CD É pra tocar no paredão Valeria no CD Parece que achei que era de verdade Você jurava me amar com a falsidade Eu caí, te amo na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada Amava porra nenhuma, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Escutou Escutou Bora meu parceiro, JN Refrigeração Pregão do Caste Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a falsidade Eu caí, te amo na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Não amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor E fia naquele lugar, cê nunca me amou Escutou É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás Bregão do castelo Arrume as suas balas que eu vim tirar Você de vez daqui Coloque a sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a ser desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a ser desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Chama na boca, menino Dizem que paixão É por isso que eu vou me embriagar Chama na boca, menino A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a ser desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser baixinho E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a ser desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a ser desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Como diz meu parceiro Jacárcia É melhor sofrer bebeiro do que namoro de tomar no gá Chama na boca, menino Tá revirando as minhas coisas Passando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Galerinha nos CDs Quase ficando uma luta Com um paranoia na cabeça Me perde a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Bregando Caster Bregando Caster Uma tonelada de sofrência Sucesso meu parceiro Xerri Saudade dela Demirando as minhas coisas Comissão do meu celular Ligada em quem tô ligando Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tô quase ficando uma luta Com uma paranoia na cabeça Me perde a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Mais uma canção pra tomar cachaça de verdade William Caster Dizem que paixão mata Oh, saudade dela Vamos cantar quem tá tomando cachaça vai Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você por laiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Como se duas facas Se escassem procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você por raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se escassem procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você por laiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se escassem procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Discutando quem é o mais forte Você por raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se escassem procurando o corte São dois corações Discutando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Boutique Boutique Morena Flor A melhor em modas Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama Que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor 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 Pro seu marido Pro seu marido Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Isso é bregão do castelo É pra tocar no paredão Meu parceiro é o senhor de paredão O moral de coitete Chama na bota, menina Pregão do castelo Uma tonelada de sofrência Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me embriagando Minha casa Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Oh, saudade Bregão do Caster Bregão do Caster Uma tonelada de solvência Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Fala comigo, mulher William Caster Isso é Bregão do Caster Bora meu parceiro, pega a veterinária Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu E já percebeu E quando você sorriu O motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time vem sem Ou coisa parecia Não tem nada a ver com a nossa vida William Caster Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio E já percebeu Quando você sorriu O motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time vem sem Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Chega pra cá Olha Caster Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas Que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas Que não servem frio Era pra ter sido só uma brincadeira Era pra ter sido só uma brincadeira A pegar mas não se apega não Uns amassos no colchão Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Nem quero imaginar Vem outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca eu viciei Fala comigo mulher Mulher Caste Repertório do Senti ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Não quero imaginar Vem outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua Eu juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Eu juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca eu viciei Tanto lugar pra você morar Mulher Sensíssimo em ficar na minha mente William Castelho Pregando Castelho Uma tonelada de sofrência Vamos embora que o lascador de médio chegou Eu achei que bebia bem É mas tava errado Se vou vir com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gagalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí qual vai ser Agora tu vai ter que escolher O heró a cachaça Se decide beber E aí qual vai ser Agora tu vai ter que escolher O heró a cachaça Se decide beber Você tem duas opção Amor ou o litrão Vou ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opção Amor ou o litrão Vou ser feliz ao meu lado Agora meu parceiro D.N. Confecções Meu parceiro de ouro Academia L.S. Fitness Vamos embora Que o lascador de médio chegou Eu achei que bebia bem É mas tava errado Se vou vir com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gagalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cigose Cachaça nem água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cigose E aí qual vai ser Agora tu vai ter que escolher O heró a cachaça Se decide beber E aí qual vai ser Agora tu vai ter que escolher O heró a cachaça Se decide beber Você tem duas opção Amor ou litrão Vou ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opção Amor ou litrão Vou ser feliz ao meu lado Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.